Fala rapaziada do Cavaco, mais uma vez vou divulgar um pouquinho das minhas aulas de cavaquinho e bandolim presencial e por skype, vou deixar meu contato aí para quem quiser tirar as dúvidas saber o valor de aula, como funciona, também não só para isso, se tiver alguma dúvida e eu puder ajudar estarei à disposição, tá? Então, lembrando que o importante, antes de ver esse vídeo, é legal ver o vídeo que eu postei a semana passada, que é falando sobre o modo lídio, que é o modo que a gente vai usar para tocar nos acordes maiores e hoje eu vou continuar falando sobre o modo lídio e também sobre o modo dórico, o modo dórico que é o segundo modo do campo harmônico, né? Então, a gente vai, para improvisar em cima dos acordes menores, a gente vai utilizar o modo dórico, certo? Então, se eu estou em lá menor, então lá menor é dois de quem? Lá menor é dois de sol Então, a gente vai usar pensando no campo harmônico de sol, né? Vai improvisar no lá menor pensando no campo harmônico de sol, certo? No dó menor, então a gente vai, o dó menor é dois de quem? De si bemol, a gente vai pensar no campo harmônico de si bemol em cima do dó menor É basicamente isso, tá? Eu estou lembrando que eu estou simplificando o máximo, só para você poder brincar, para você, não tem coisa mais gostosa de pegar um amigo E ficar brincando, ficar improvisando, mesmo que de repente a gente ainda não tenha muita noção, mas não tem coisa mais gostosa E é assim que a gente vai evoluir E, lógico, com o professor orientando, não estou falando para estudar comigo não, mas estou falando para que estudem Então, independente do professor, a intenção das dicas é que cada vez mais a gente possa evoluir E procurar um orientador capacitado para poder direcionar a nossa vida musical, certo? Então vamos lá, a gente vai improvisar em cima do acorde de ré 7 mais E sol menor 7 Então no ré 7 mais, escala de ré com a quarta aumentada, que é o modo lídio E o no sol menor, o sol menor é dois de quem? Dois de fá Então eu vou pensar no campo harmônico de fá maior Então no sol menor, a escala que a gente vai usar vai ser sol, lá, si bemol, dó, ré, mi natural, fá e sol Sol, lá, si bemol, dó, ré, mi natural, fá e sol Então a importância de assistir outro vídeo é que eu expliquei que o ideal é tocar corda por corda Depois que começar a improvisar, comece improvisando em uma corda só Depois em duas, depois em três, depois em quatro Lembrando que não é só para o cavaco não, é para o violão, para a guitarra, para o instrumento que quiser É improvisar, pensar dessa maneira, vai ser legal, tá? Então vamos lá Vou improvisar bem lentinho aqui, em cima desses dois acordes Tentando criar frase, motivos Para vocês entenderem como é feita a improvisação De um nível aqui que está muito rápido, né? Depois eu vou acelerar mais um pouquinho Mas por enquanto vamos tocar a linha Ré 7 mais Sol menor 7 Então Modo lírio com Ré 7 mais Modo dólar com Sol menor 7 Vamos lá 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 Amém. Isso aí, agora eu vou acelerar um pouquinho mais, certo? Então, galera, bons estudos a todos e vamos lá, vamos quebrar tudo, hein? Acelerar aqui. Agora eu vou tocar um pouquinho mais livre, mas também sempre pensando nos motivos e pensando nas frases para improvisar melhor, certo? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá.